Vamos falar aqui sobre a situação do Rodinei, o Thiago Franklin, que é youtuber do Botafogo, ele trouxe uma informação ontem que o Clube Alvinegro tentou a contratação de Rodinei, é verdade, já nesse período aí do John Texel, do bilionário, enfim, só que o Flamengo recusou a proposta. O Flamengo não quis nem ouvir a oferta do Botafogo, segurou o Rodinei, assim como tinha segurado já nas propostas de Internacional, Charlotte FC, lá dos Estados Unidos. O próprio São Paulo tentou a contratação do Rodinei e o Flamengo segurou de todas as formas. E mais, pode oferecer uma renovação de contrato. Lembrando que o vínculo do Rodinei com o Clube de Regatas do Flamengo vai até dezembro desse ano, dezembro de 2022. Agora ele está em uma nova posição na ala direita e largou na frente do Mateuzinho e também do Maurício Isla.